Olá, amigos da querida comunidade da TV Resistência Contemporânea. Eu sou a Lina Noronha, de São Paulo. Apresento o programa Cubanias, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, que faço pela Cotter TV, mas que é também transmitido ao vivo aqui na TV Resistência Contemporânea. Sou colaboradora aqui do canal, apresento, às vezes, o nosso jornal e contribuo com outros programas, eventualmente, com o Gilbert e o Gil Valber. E quero dar o meu abraço aqui aos dois por manterem tão bravamente esse espaço de resistência e de defesa da luta dos trabalhadores brasileiros. E desejar a todo mundo dessa comunidade linda um bom final de ano e que venha um lindo 2024 aí para nós. Um beijo para todos.